Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Aqui é a Sarinha Blox Games com a mãe. Oi, galerinha do YouTube. Aqui é a Mamãe Blox Games. E aqui é o pai. Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Aqui é o papai Blox Games. Gente, Sarinha, a avó da Pomele prendeu a gente. Você sabia? Ai, meu Deus! Eu só achei a Pomele estranha, mas é a avó dela. É a avó! Olha como ela é parecida. A neta é parecida com a avó, não é mesmo? Meu Deus! Gente, e será por que ela prendeu a gente aqui nesse lugar, gente? Será que sim, hein? Galerinha, se você ainda não é inscrito no canal, já vai se inscrevendo no canal. Ativa o sininho das notificações pra não perder nenhum vídeo novo. Deixe o like, Blox! Vamos lá? Vamos lá! Sarinha! Olha só, Sarinha, é esse lugar aqui que prenderam a gente. Olha essa porta que não abre de jeito nenhum. Ah, não! Eu acho que é a saída, né? E aqui, gente, isso aqui é o quê? Uma máquina de lavar? É? Como que a gente vai explicar? O que foi isso? Ela abriu? Ela abriu! A menina apertou aqui, olha o botão! Então a gente vai ter que trabalhar em equipe, gente! Gente, eu já entrei... É isso, vem, gente! Vai, vamos, vamos, vamos passar! Agora vamos apertar pra menina! Isso, aperta pra menina! Vem, menina! A porta bateu bem nela! E ela voou! Coitada, não! Vem, 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 coitada, gente! Tá, agora tem que apertar no vermelho. A menina apertou, vem, gente! Então vamos, vamos passar! O que é isso? As camisas? Roupas! 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 Tô apertando pra da Yuria! Vamos ver, gente! Ai, meu Deus do céu! Que lugar estranho, né, gente? Gente, o que é isso? Por que a avó da polva fez isso com a gente? Eu não sei! Né? Agora vamos esperar a Lorena, a MTS! Então venha, venha, Lorena! Venha, Lorena! Venha, venha, Lorena! Venha, Lorena! Você consegue! Porque, gente, aqui a pessoa não consegue escapar sozinha nessa linha! Precisa da ajuda dos outros! É, tem que ser em grupo! Isso, Lorena! Isso aí, vamos lá! Ui! Levantei lado! Tô apertando o verde, vai! Tá bom! O que é isso, papai? Ué? O que é isso? Quem soltou o azul? Tá, eu vou ficar, vai! Vai, vai lá, Saria! Pode vir! Você tem o verde! Mamãe não tá apertando! Eu, meu, tava em cima, ué! Pronto, passamos! Passou todo mundo? Não, a da Rúlia! Da Rúlia! Da Rúlia! Vem, vem, vem! Ela passou, ela passou! Passou todo mundo! Vem, gente! E agora? Olha! Ai, meu Deus! Ai, a vó da fome! Ai, gente, olha lá e a bengala dela! Cadê a bengala? Tá no braço dela! Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Ai! Ela quer acertar a gente! Foda por mim, menino! Olha só, amiga da pome! Meu Deus! Gente! Ai, ela tá muito... Muito lavada! Muito lavada, gente! Lavada, tá bom! Pra gente poder escapar dela, a galerinha que esqueceu, tem que deixar o like bloco, Sarinha! É mesmo! Então, eu vou contar até três de vocês, tem que deixar do, hein? Um, dois e três! Deixe o like bloco! Vamos lá? Vamos lá, Sarinha! Ai! Que isso? O que fizeram comigo? Me prenderam! Ai, gente, pera! A Lorena MTS conseguiu! Pronto, subi! Tem gente ainda lá embaixo? Vem, a Lorena MTS! Então, vem, a Lorena! Sempre a Lorena, gente, por último! Vem, a Lorena! Vem, a Lorena! Aê, Lorena! Papai tá apertando, gente! O laranja! Meu Deus! Gente! Eu caí! Ih, gente, a Sarinha aí voltou lá pro azul, gente! O garoto tá achando que tá apertando, mas tá apertando, mas não, garoto! Isso, garoto! É, não sei porquê, tem que ser doido, tem que apertar certo, né? É! Vamos lá! Agora todo mundo passou? Todo mundo passou, né? Vai, Dauruia! Pera, espera a Lorena MTS, Dauruia! Ah! Dauruia! Nossa, caí! Que isso? Não, mamãe, por que você apertar? Ah, não era não pra apertar, não! Não, tem que esperar as pessoas virem! Entra todo mundo! E agora? Agora a gente vai! Ai, me empurraram! Ih, papai! Agora o papai, gente, que ficou por último! Ah, não! Tem um menino aí também! É! Vamos lá! O nome dele é muito criativo, achei! Ih, meu Deus! Ai, meu Deus! Ih, ali, ali! Só pra você ouvir as pessoas! Ih, meu Deus! Ai, obrigado! Vai, F! Ele não consegue! Deixa eu apertar! Vai! Tadinho! Tô apertando! Tá bom! Tão subindo! Tão subindo! Tão subindo! Tão subindo! Tão subindo! Tô na mão! Papai tá apertando! Papai, você apertou isso, papai? Repara! Tão solta! Apertei! Vem, papai! Tô indo! Vamos lá! Isso! Gente, o que é isso? Gente, é o Caim! Ah, é o Caim! Gente, Caim! Você é tão legal! Ele mesmo ou é o avô do Caim? Eu não sei! Gente, eu acho que tem que apertar! Gente, meu Deus! Não foi! Não foi, gente! E agora? Vou apertar! A Lorena MTS tá com a gente! Ih, meu Deus! Tô apertando! Vai lá! Apertou, papai? Aperta! Apertei! É rápido o negócio! Agora eu vou ficar apertando! Vem, vem, vem! Tô indo! Vem, gente! Vem, gente! Olha a saia! A saia que tá! Tem mais alguém? Ih, tem! O F1! Quase! Meu Deus! Nossa, tá todo mundo aqui, né? Subi aqui! Apertei o amarelo! Ué, não conseguiu subir o verde! Papai, é pra passar ali! Ali onde você tava! Passa por baixo, papai! Passei! Azul! Tá! Azul! Apertei! Aperta, aperta! Ou solta, sei lá! Pronto! Vem, gente! Foi! Vamos lá, vamos lá! Vem, Adal! E a N Player ficou pra trás! Vamos! Vamos! É o que tá ajudando ela! É! Vamos lá! Meu Deus! Azul agora! Azul! Pronto! Todo mundo subiu? Subiu! Subiu! Agora, gente! Ciano, o F... Tá apertando! Ai! Meu Deus! Vamos esperar o nome desse garoto! Vamos esperar o Loreno MTS, o Junior Bieber, o Joistin... Vocês já viram o nome desse garoto? Não! É Joistin Bieber, mas é Joistin com J-H-O-S-T-I! Então, vamos lá! Aqui, ó! Esse daqui! Aham! Apertei, gente! Ué! Um monte de carro, né? Desapareceu! É! Gente, o F... Vem, F! Tá aqui, aqui! Vem! Pode ir, HF! Vem, gente! Agora deu pra dar um verde! Ah! Ai, já deixou dar reset! Ai, meu Deus! Fiquei bugada! Dar reset! Reiniciar! Ai, gente! Gente! Meu Deus! A minha beita é isso! Meu Deus! Peraí, mamãe! Vai, mamãe! Tá, tá! Vou passar... Ai! Meu Deus! Meu Deus! Bem na hora que eu fui passar, subiu! A Lorena MTS tá apertando, gente! Então, vamos! E a Dauruia? Dauria? Ela tá no 11, a gente tá no 14! Ficou pra trás! Coitada! Vem, menino! Vem, menino! Vem! XJ1! E ele não quer mais julgar, gente! Isso aí, vamos lá! Meu Deus! Ah! Agora ele foi, gente! Ai, meu Deus! Coitado! Vem! Vem, menino! Vem, menino! Vem! Isso! Gente, saiu agora esses dias a parte de tradução digital, né? Ah, é! Saiu o episódio 3, né? Não sai! Gente, eu ainda nem vi! Preciso ver! A gente ainda não... E agora também tá na Netflix, né? Sim! Sim! A gente viu na Netflix, né? Farinha! Até lá! Ó, vamos esperar o Joistin Biba, o FFF e a Lorena MTS! Vem, baby! Baby! Baby, baby! Uh! Morreu, baby! Vamos, gente! Mamãe, para de passar pra eles! Vai! Mamãe! Atrapalhar eles! Vai, Lorena! Vai, Lorena! Eu vou empurrar ela! Não, mamãe, mamãe! Vai atrapalhar a Lorena! Vai, menino! Você também! Bora, Joistin! Matou a Lorena! A Lorena morreu! Ai! E eu também! Vai, Lorena! Vai, Lorena! Vai, Lorena! Eu confio em você! Vai, Lorena! Vai, Lorena! Vai, Lorena! Vai, Lorena! Vai, Lorena! Vai, gente! Tô apertando, hein? Tô apertando também pra agora ter 100% de confiança! Vem, Lorena! Agora que você passa, né? Lorena! Lorena, Lorena! Ai, Lorena! Ai, Lorena! E a galerinha de casa já assistiu o episódio 3 do Circo de Tal? Esca aí nos comentários! Isso! Deixa aí nos comentários! Quem já assistiu, coloca aí que já assistiu, hein? Isso aí! Vai, Lorena! Vem, Lorena! Você consegue! Isso, Lorena! Vai! Ela já pegou o jeito daquele! Mais pé! Pula! Ai! Só vim, gente! Gente, aquele XOMI tava não esperando! Ele tá bugado! É a cola aqui, gente! É aqui, mamãe! Já tá apertando! Ah, tá bom, papai! Ai! Meu Deus! Subi na cabeça da Lorena! Olha o Jei Shibimber tá ali ainda! O Jei Shibimber tá cantando! Vem, gente! Ai, meu Deus! A Lorena caiu! Ai, Lorena! Ai, Lorena! Gente, e o XJ? Vem, XJ! Ele apaga e acorda! Vem, XJ! Vem, XJ! Isso, Lorena! Meu Deus! Vem, XJ! Agora, gente, o XJ! Será que ele vem? Deixa eu lá. Deixa eu lá perguntar pra ele se ele vem. Ele demora um ano, né, gente? Ele dorme. O XJ, você vem ou não? Não, eu não vou não! Ele falou que não vem não, ele saiu. Ele saiu, gente. Ele saiu, gente. Ele falou que não quer não. Quem é isso? O que é isso? O que é isso? A Lorena tá apertando. Eu voltei pra perguntar se ele ia continuar e vocês fazem isso comigo. Ele disse, não, eu não vou não, ele saiu. É? Ai, coitada, Lorena. Isso vai ser difícil pra ela. Ela não ia pular. Lorena vai passar nunca nesse, gente. Lorena. Vai, Lorena. Lorena. Vai, Lorena. Lorena, eu vou te dar três chances só, tá? Isso, Lorena. E a gente disse que ela tinha ido. Começou bem. Depois, né? É, tá aprendendo a pular. É. E um, dois... Ih, Lorena, eu deixo lá falar pra conversar com ela, gente. Ai, Lorena. Ai, Lorena, eu vou te falar. Não, mãe, você empurrou ela. Lorena, cai aí, Lorena. Foi isso que eu não ia falar. Lorena, a gente não vai te esperar não, tá? Me desculpa. Não, a gente vai esperar sim, Lorena. A gente não vai te esperar não, tá, Lorena? Não dá não, Lorena. Não dá não pra gente te esperar não, Lorena. Você não vai conseguir passar aqui nunca, Lorena. Desculpa, tá? Então para de... Tchau, Lorena. Tá pulando na frente dela. Isso vai atrapalhar ela. Vamos, Sarinha. Não. Lorena, vê se aqui não passa não. Olha. Eita. Vai, Lorena. Eita, ela tá vindo. É agora. Não, gente, gente. Vamos, gente. A Lorena entendeu, compreendeu, gente, a situação. Vai, papai. A Lorena desistiu. É, a Lorena compreendeu a situação, gente. E deixou a gente seguir. Né, papai? E a gente agora vai ir com o Joyce Bieber. Ó, gente, ele tá bem ali. Vamos chegar nele. Então vamos. Vai lá, papai. E ele tá com uma grafé. Aperta aí. Vai lá, vai lá. Gente, vamos escapar dessa barra. Vem, papai. Vem, papai. Até que é o papai. O que é isso, gente? Eu vou ficar com o Joyce Bieber. Vem, papai. O Joyce Bieber, ele tá sozinho. O amigo dele abandonou ele, gente. Foi embora sozinho. Sério? Sério? Ele tava com um H-fem... Gente, olha esses olhos. Meu Deus. Meu Deus. Ele tava com... Isso. Aquele H-femini ali, ó. Aquele ali. E o menino foi embora e deixou ele por trás. Ou seja, num... Olha, o FH. Aperta pra mim, isso é só. Quanto tempo é FH? Vem, papai. Tô indo. Vem, papai. Aquela da aurinha. Rápido. Pra onde que vai, gente? Ai, tem que escalar aqui. Aonde? Tem que escalar aqui? É? Não sei. Tem que apertar algum canto. Ah, aqui. Achei. Gente, cliquei pra vocês. Achou? Achou aqui, mamãe. Blocos azuis. Ah. Apertei, Sérinha. Pode vir. Muito bem. Vem, Sérinha. Vem, gente. Vem, H-Family. H-Family. Vem, Josh. É um traidor. Morreu, Josh. Ah, coitado. Vem, FHF. Morreu. Tá difícil, gente. Eu pulo aqui. Vem, Justin Bieber. Vem, Justin Bieber. Isso. Vem, FHF. Vamos lá, vamos lá. Gente, ainda tem um H-Family. Já passou há muito tempo. Já passou e deixou a gente por trás. Verdade, né? Ele é um traidor. No vácuo. E agora, gente? O que a gente faz aqui? A gente tá lá no circo. Ih, meu Deus. Ih, gente. A gente vai matar a avó da pome de chefe, gente. Ah, ela já tá ali já. Vem, pega a arma. A última arma que tá no inventário, gente. É pra matar ela. Ah, é? Vamos lá. A gente tira. É rápido. É matar ela. Ela é montada. Acho que eu tô matando sem clicar. Não tô clicando. Mas eu tô. Eu tô. Aí, eu matei ela. Vamos pra lá. Aqui, eu tenho uma porta aqui agora. Cadê? Ah! O HFM. Não. Não? Não. Eu acho que é aqui mesmo. É onde? Gente, eu acho que a gente consegue a gente ficar aqui. Olha naquele portal ali. Será que era aquele portal? Não entendi. Vamos lá, gente. Vamos lá. Ah, então agora a gente vai ficar com o circo digital. Será que tem aquelas três portas ali? Tem as três portas ali, ó. Ah, não. Não acredito que a gente vai ficar preso aqui pra sempre. Não, tem outras três portas aqui, ó. Vamos escolher. Vamos. Eu vou ir nessa. Não. Ou seja, gente. A gente derrotou o inimigo do circo digital. E mais a gente vai ficar preso aqui. Ficará aqui. Eu não sei. Não. Não. Calma aí, calma aí. Não, não. Não, não é possível, gente. Deve ser aqui, ó. Será que não tem nada pra gente apertar? Eu vou matar o HFM. Gente, matei ele. Ih, dá pra matar? Não, é a espada, sabe? Mas tem que apagar a espada. Mas eu não paguei. Eu só fiquei com ela, sabe? A avó voltou. Sabe? A avó voltou? Então vamos. Vamos ver se agora a gente consegue. É. Aí, ó. Tipo, eu vou usar a mola. Ih, nem dá pra usar essa mola. Vamos, Saria. Vamos tirar na avó. Tá. Ué, mas agora dá pra matar ela, não. É, não dá, gente. Porque a gente já matou. Ah, vamos ficar presos aqui pra sempre. Ah, não. Mas então foi isso, pessoal. Espero que vocês gostaram do vídeo, Boxe. Tchau. Tchau, pessoal. E não se esqueçam de se inscrever no canal. Tchau, pessoal. Até a próxima. Tchau. Uou, uou. E não se esqueçam de se inscrever no canal.